Fim de ano é aqui na Manchete com mais um mundo de entretenimento, shows, filmes especiais, comédia e muito mais. Conheça o Doraemon, o gato robô do futuro que na vida passada dele ele foi locutado e nunca passou nenhum teste. Mas agora para ter o seu dono é preciso passar na escola e também no show de talentos. Mas a vida mudou dele quando que o rato comeu as orelhas dele e ficou sem orelhas. Prepare-se porque nesse sábado a aventura já vai começar e você não pode perder nenhuma emoção dessa. Baseado nas obras de Fajico F. Gil, 2011, o nascimento de Doraemon, sessão animes especial, nesse sábado logo após a Jornada Manchete. Venha curtir a nossa festa conosco no fim de ano na Rede Manchete.